E aí galera, beleza? Eu prossigo aqui com a série de Final Doom. Chegamos aí no nível 20, né? Processing Area, né? Estamos aí então a dois terços do jogo completo, né? Na verdade vamos completar dois terços quando eu completar a missão de hoje, né? Então, vamos lá. Finalmente, né? Depois da missão 18 e 19 tá... começar muito, muito mal, né? Finalmente comecei um pouco mais tranquilo aqui agora. Questão da minha HP, né? Tomar cuidado pra sempre passar assim, né? Que acaba detonando o cara nas missões, perto do final da missão, quando tem aquelas ciladas, né? O cara acaba vacilando e passando com a HP mal. O jogo já faz de propósito, me enrolei todo. Faz de propósito, né? Pra o cara já se ralar. Olha aqui. Ah, esse aqui é o piorzinho que tem, né? Invisibilidade. Não é muito bom, não. Essa missão aqui já tem bem mais HP, ó. Espalhado. Tem muito inimigo aqui, hein? Ui, é muito mesmo. Ui, é muito legal. Ui, é muito legal. Ui. Oh, look then. Que engraçado, mano. Enemigo que não acaba mais aqui também. Esse aqui eu tinha que pegar com 100% de HP. Que engraçado, que engraçado. Bastante cara de rotativa Uma que precisa do cartão vermelho Pra passar de missão Essa missão aqui aparenta ser meio curta Mas vamos ver Aqui não abre Aqui não adianta eu ir Puta que pariu Pegou essa merda Eles vêm pra perto O cara não consegue Pegar o tarjeto Bom ali é o cartão azul Fazia tempo que não aparecia essas caveiras Nossa Esse bicho que tá cuspindo as caveiras Quando ele morrer vai sair um monte Acabou a munição da shotgun Ferrou Ferrou mesmo Medo de usar essa arma aqui Velho Culpa dela é que eu fiquei fodido desse jeito Nas missão passada Ah aqui abre Armadilha Mais um É assim que eu tiro a entrar ali né mano E tamanho é demais Pegou em mim Bosta Nossa Que estrago hein velho Vai lá Pá Cru Hein Top hein velho Vai ter um amarelo pra abrir ali também Parece que o cartão Cartão principal aqui desse nível é o vermelho né Que serve pra Pra passar de missão E uma arma sem munição ali Que bosta Aí encontrei finalmente o amarelo Pá 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 aqui acho que eu já tava beleza, então é aqui mesmo achei o azul, achou a maior coisa a rotativa segura eles ah meu deus não vi, sinceramente eu não vi aquele merda, aquele bicho sai fora essa arma aqui é uma bosta bosta mesmo arma desgraçada só fode a vida do cara essa arma aqui é só meu HP de novo vou pegar logo essa merda pra me ralar de novo não tem nada aqui agora eu quero ver como é que eu saio daqui aqui tem alguma vida por aqui tô ralado mesmo essa parada aqui eu não sei como pega também cara não tem um cartucho de shotgun nessa missão aqui nenhum mesmo pô, eu perdi a porta azul, velho onde é que ela tá agora? sumiu acho que era aqui aqui mesmo ah, pegou, mano fui pro lado e pegou isso daqui que eu queria isso daqui que eu queria isso daqui que eu queria cara sim cara corre Uh, beleza, me salvou, hein? Pode limpar. Aí, esse cartão era o principal. Queria recuperar minha vida, né? Mas não deu. Queria saber como eu desci ali também. Não tô conseguindo. Que porra é essa, mano? Esse bicho é perigoso, hein? Não abre, ó. Tinha que ter um jeito, mano. Vou tentar procurar, velho. É pra não passar meio que... Meio mal de missão, né? Tem outro lá, hein? Será se eu correr aqui eu consigo? E trava em tudo. Sacanagem não pular esse daqui, hein, mano? Ah, aqui, ó. Ah, mas aqui é o início. Nossa, que tinha munição e eu não vi, hein? O que eu comecei? Tá mais uma procurada aqui. Se não achar, já era. Esse armor aí também eu precisava muito. O que é que essa porta aqui não abre, velho? Não sei se não. Ah! 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 É, não tô conseguindo achar, não. Um troço lá em cima também, ó. Acho que é aqui que ele tá. Um troço lá em cima. Vou começar mal a próxima missão, por não saber acessar esse lugar. Ué, olha aqui, mano. Descobri, velho. Aí, velho, aí. Aí sim, mano. Olha aí, show de bola, hein. Parece que aqui é só um lado, hein, que eu consegui acessar. Esse daqui não baixa, ó. Vamos ver se eu acho o outro lado lá. Tem esse lado. Esse daqui não abre ali. Opa, achei uma coisa aqui. Entendi isso aqui, mano. Baixando duas coisas, não sei aonde. Ah, aqui, ó. Bom, tá bom já. Pegando o armor aqui já tá ótimo. Passado essa missão aqui que já me encheu o saco já. Aí. Kills. 125%. É, passou de 100, mano. Beleza, então, galera. Chegamos aí ao final do nível 20 aqui da série de Final Doom. Se gostou aí, deixe seu like, seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!